Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Caminhada em Altamira, marca o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Carteira profissional é fundamental para a garantia dos direitos do trabalhador. O trabalho do defensor público. Na série sobre os museus, vamos conhecer a história do Palácio Antônio Lemos. E no quadro de Economia, vamos falar sobre empréstimos consignados. Hoje é terça-feira, 19 de maio, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre uma caminhada realizada em Altamira, no sudoeste do Pará, que marcou a abertura das ações da campanha de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Cerca de 300 estudantes e professores e representantes de órgãos de segurança pública participaram do ato. O 18 de maio é o Dia Nacional de Luta contra o Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E aqui em Altamira vai acontecer uma série de atividades durante mais de duas semanas. Nós vamos conversar agora com o Assis Oliveira, ele que faz parte da comissão de enfrentamento. Para explicar um pouquinho para a gente, né gente, Assis Conta, como é que vai ser essa atividade, porque é importante sair às ruas, convidar os adolescentes e estudantes, né, para estar chamando a atenção da população. Obrigado. É importante porque nós estamos inaugurando a campanha do 18 de maio com essa passeata. E isso é simbólico por dois momentos. Primeiro porque é a escola mostrando para a sociedade o quanto ela está preocupada com essa situação, tentando sensibilizar a sociedade, mostrando através de cartazes, de folders, através do som, através da sua presença, o quanto ela rejeita as práticas de exploração sexual, de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Mas também é importante para os nossos estudantes, as crianças e adolescentes, aqueles que estão diretamente implicados com essa situação de enfrentamento à violência sexual, que aprendem conosco, que aprendem com essa militância, que aprendem com essa passeata, com as discussões que a gente coloca ao longo dela, para poderem se prevenir, para poder disseminar essa informação para a sociedade. Então hoje nós inauguramos essa abertura, nós fazemos a abertura dessa caminhada, a abertura dessa campanha, pensando com a escola em como problematizar essa situação para a sociedade. Nessa primeira etapa desse movimento contra a exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes, nessa caminhada, os alunos do Arthur Teixeira, cerca de 300 alunos, foram convocados a saírem às ruas para poder chamar a atenção da população. E a gente vai conversar agora com a coordeneração também dessa caminhada, com a professora Mariene Almeida. A gente sabe, professora, que os alunos são peças fundamentais, afinal de contas, a violência é refletida também na educação, na escola. Pois é, a nossa caminhada tem como objetivo combater a violência, a pedofilia, o abuso, o estupro, as palmadas, e resgatar a infância também com os valores, porque a escola é uma peça fundamental na questão do trato contra a violência, porque nós trabalhamos com eles e eles repassam em casa para os pais, para a comunidade. E essa caminhada é justamente mostrar nossa cara na rua. O pessoal da PAI, do PET, do CRES, da CEMUT, tem um grande grupo aqui participando conosco, mas a maioria em si é da escola Arthur Teixeira, que já é o segundo ano que faz essa caminhada, para combater a violência, de dizer não à violência. E também a gente quer lembrar, infelizmente, a Marlene, a Brenda, a Araceli, os meninos emasculados, que foram vítimas de violência, a Evelyn, que foi vítima de violência esse ano, e o Natan, que está desaparecido. Nos últimos anos, muito tem sido feito para esclarecer e combater a violência, que agride o ser humano, em especial a criança e o adolescente, que é um ser em proteção. Sobre a política pública de qualidade para as nossas crianças, jovens e adolescentes, evitando que os filhos fiquem impune, e que nossos jovens e adolescentes fiquem sem proteção. Zeara, você é estudante, o que você acha dessa caminhada contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes? Ah, eu acho muito bom para a gente aprender mais um pouco sobre o que é, né, também, e a gente vai explicar tudo o que é sobre abuso sexual. Identificar também, né? Isso também. E denunciar? Sim, diz que sim. A gente tem que combater, né? Temos uma grande estatística, uma grande estatística de violência contra a criança. E até o dia 30 de maio acontecerão outras atividades em Altamira. Ontem, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, houve outra caminhada que se concentrou em frente ao Fórum de Altamira. O Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes do Estado do Pará realizará amanhã a Oficina sobre Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. O evento ocorrerá de 8 às 18 horas no Ministério Público do Estado. E agora vamos falar de saúde. A anemia falciforme é uma doença genética que pode aparecer principalmente em pessoas negras. Ela se caracteriza por uma alteração no sangue que dificulta o fluxo de oxigênio pelo corpo. Vamos conhecer nesta reportagem um pouco mais sobre essa doença. A anemia falciforme é causada por uma mutação genética responsável pela deformidade dos glóbulos vermelhos. Para ser portador da doença, é preciso que o gene alterado seja transmitido pelo pai e pela mãe. Se for transmitido apenas por um dos pais, o filho terá o traço falciforme que poderá passar para os seus descendentes, mas a doença não se manifesta. O nome melhor conhecido é doença falciforme. É uma doença hereditária congênita, ou seja, uma anemia hemolítica, onde a criança já nasce com uma alteração genética na forma dos glóbulos vermelhos. Onde esse glóbulo vermelho tem uma vida média curta. Quando esse glóbulo vermelho seria para ter 120 dias, ele só tem 20 dias. Mas hoje ele se arrebenta e com isso a pessoa tem necessidade de transfusão de concentrado de hemácia ou outros tipos de tratamentos. O diagnóstico é rápido e pode ser feito ainda quando a criança é recém-nascida, pois hoje já existe incluso ao teste do pezinho um exame que permite a identificação da doença e melhora o tratamento. A partir de abril de 2010, foi incluído na segunda fase do teste do pezinho a triagem para hemoglobinopatias e doença falciforme, onde o diagnóstico é dado através do teste do pezinho. Os principais sintomas da anemia falciforme são dores nas articulações e palidez. Após o sexto mês de vida, a criança pode ter dores na mão, no pé, às vezes enche o pezinho e a mão e às vezes é tratado como reumatismo. E nesse caso já é crise dolorosa da doença falciforme, aonde nós chamamos de crise mão-pé. Não há tratamento específico para anemia falciforme. Os portadores precisam de acompanhamento médico constante para manter a oxigenação adequada nos tecidos e a hidratação, prevenir infecções e controlar as crises de dor. Esse tratamento começa a partir do diagnóstico da criança. E é importante por quê? Porque a doença não tratada pode levar à morte. A doença falciforme pode ser curada através do transplante de medula óssea. Passa a pessoa a ser transplantada, ela tem que passar pela hidroxureia, ela não responder ao tratamento ou tem outros critérios também importantes para a indicação do transplante. E tem que ter uma irmã ou irmão de pai e de mãe, aonde o HLA, ou seja, o exame de histocompatibilidade, é 100% compatível. Iris tem 18 anos. Aos 5, a família descobriu que ela tinha doença falciforme. O principal prejuízo da doença são as dores intensas. Não atrapalha, a rotina é normal mesmo. Só que tem que ter uns cuidados, né? Não tem dor no corpo todo, né? Aí tem que vir para a irmã para fazer o tratamento. A nossa dica de saúde de hoje é sobre a rinite alérgica. A rinite alérgica é uma doença inflamatória crônica que cursa com sintomas de coceira no nariz, espirros, curis e congestão nasal. Esses sintomas, eles têm uma característica de predomínio logo pela manhã. Então, o paciente acorda com muitos espirros, coçando muito o nariz e esses sintomas, eles tendem a melhorar com o decorrer do dia. Quando esses sintomas acometem mais o que quatro vezes por semana, você já pode ser portador de uma rinite persistente. Nesse momento, você deverá procurar um aconselhamento médico para que você faça um diagnóstico correto e que introduza um tratamento precoce. Porque a rinite alérgica, se não tratada, se subestimada, ela evolui e leva o paciente a apresentar um quadro de asma brônquica. Na manhã de ontem, estudantes de uma universidade particular aqui de Belém realizaram uma ação social no entorno da Igreja de Nossa Senhora das Mercês no Centro Histórico da capital paraense. Várias pessoas foram até a Igreja de Nossa Senhora das Mercês no bairro do Comércio para participar do projeto de assistência comunitária. A ação foi promovida por acadêmicos de biomedicina. A ação vem estar em parceria com a Faculdade da Amazônia, a ISAMAS, junto com a Igreja das Mercês, e atender toda essa população carente que habitam aqui no bairro da Campina. É uma ação voluntária de acadêmicos do curso de biomedicina também. Ela vem visar o tratamento desses pacientes que habitam aqui no bairro da Campina. O serviço de coleta de exames laboratoriais foram realizados com a comunidade durante toda a manhã. Todas as pessoas que participaram da ação deverão buscar o resultado dos seus exames no dia 28 de maio, a partir das 15 horas. A chuva forte que iniciou por volta das 18 horas de ontem e continua até hoje pela manhã provocou alagamentos em mais de 40 pontos de Belém. A Prefeitura informou que equipes da Secretaria de Saneamento estão nos bairros atingidos para auxiliar no escoamento da água. E de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a chuva durou 7 horas e foram registrados 253 milímetros, quando o previsto para o mês inteiro seria de 305. O tempo continua instável nesta terça-feira e a previsão do tempo indica que deve chover ainda durante a tarde e a noite com trovoadas. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. No município de Marapunim, a previsão é de pouco sol e pancadas de chuva seguidas de trovoadas a qualquer hora do dia. Temperatura mínima de 19 graus e máxima de 32. Em Macapá, no Amapá, o dia será ensolarado pela manhã e pode chover à tarde. A temperatura mínima será de 23 graus e máxima de 31. E em Carutapero, Amaranhão, terá chuva de curta duração a qualquer hora do dia. A temperatura mínima será de 22 graus e a máxima de 31. A carteira de trabalho é um documento fundamental para a garantia dos direitos de todos os trabalhadores. Há um mês, o Ministério do Trabalho realiza um agendamento online para agilizar a emissão da carteira profissional. A carteira de trabalho e previdência social é um documento obrigatório para todo empregado urbano e rural e também para trabalhadores temporários. O uso da carteira profissional garante todos os direitos trabalhistas. A carteira de trabalho é a formalização da relação de emprego. Então, através dela, a relação de emprego que acontece, ela é formalizada e daí decorrem todos os direitos. Lá é registrado o pagamento do salário, daí decorre o recolhimento do INSS, do FGTS, férias, décimo terceiro, ou seja, toda a formalização da relação de trabalho começa com a assinatura da carteira de trabalho. Caso a assinatura não ocorra, esses direitos podem ser buscados através da justiça do trabalho. Então, o empregado comprova que houve aquela relação através de um processo judicial. Mas, para evitar essa situação, para garantir os direitos desde o início, formalizados, tem que ser através da carteira de trabalho. A idade permitida para a retirada da carteira de trabalho é a partir dos 16 anos, ou aos 14 anos, sendo registrado como aprendiz. Em 1934, no governo do presidente Getúlio Vargas, a carteira de trabalho tornou-se obrigatória. Ela é um dos principais documentos que pretende esclarecer, reproduzir e comprovar dados da vida funcional do trabalhador. Hoje, a carteira profissional é informatizada, e para evitar filas, o Ministério do Trabalho disponibilizou o agendamento do serviço online. O serviço da emissão da carteira é feito através do agendamento pelo site do Ministério do Trabalho, www.mte.gov.br. O usuário, após acessar o site, ele escolhe o dia e o horário mais conveniente para o atendimento dele. Após o agendamento, o trabalhador deve se dirigir na agência de atendimento do trabalhador em Belém para finalizar o processo, e deve também levar a documentação necessária. O documento é entregue no mesmo dia. Basicamente, a carteira de trabalho, assistência de nascimento, CPF, comprovante de residência. Se for segunda via, tem que trazer o boletim de ocorrência, constando o número e a série da carteira anterior. Quem deseja obter os seus direitos trabalhistas, a carteira profissional é essencial. Ela é importante porque nós dá o direito do nosso trabalho e precisamos ter a carteira profissional para dar o direito dos benefícios que a gente tem. Essa carteira é fundamental, porque ela tem o registro de todos os seus trabalhos. Então, como é que o novo empregador vai acreditar que eu trabalhei realmente, de fato, nas empresas se eu não tiver o registro? Então, a carteira, do meu ponto de vista, é fundamental como credibilidade para o novo empregador. A Secretaria de Estado de Saúde, com a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e o Corpo de Bombeiros Militar, promovem, a partir de hoje, em Belém, a Semana Estadual de Doação de Leite Materno. A programação se estende até o dia 25 de maio. Na quarta-feira, as doadoras externas poderão conhecer mais sobre o projeto durante uma visita à Fundação. Ao longo da semana, dois shoppings receberão as doações de leite e farão cadastro de doadoras no horário de 10 da manhã até às 8 da noite. E você acompanha ainda nesta edição o trabalho do Defensor Público. E na série sobre os museus, vamos conhecer a história do Palácio Antônio Lemos. Voltamos com o Nazaré Notícias, falando sobre o Defensor Público. A Defensoria do Pará completa 32 anos de existência. Em homenagem a esta instituição e a esses profissionais que prestam assistência jurídica à população, vamos conhecer como funciona este trabalho aqui no Estado. Precisa tirar um documento? A carteira de trabalho, o CBF, a Defensoria Pública oferece a você. São 250 documentos por dia emitidos no Balcão de Direitos. A gente trabalha no atendimento aqui interno, que a gente chama de sede, atendendo a população de todos os bairros de Belém. A gente oferece aqui no Balcão de Direitos, no nosso núcleo, a certidão de nascimento, primeira e segunda via, tanto de nascimento, casamento ou óbito, mais a emissão da ICTPS, que são as carteiras de trabalho, a emissão de CPF e mais as fotografias para os assistidos. Este é apenas um dos vários serviços ofertados pela Defensoria Pública do Pará, uma instituição com 31 anos de existência, que garante os direitos do povo paraense. A Defensoria Pública é uma instituição que tem como função proteger as pessoas mais debilitadas, carentes. O Defensor Público tem a função de ajudar, tanto de forma judicial como ex-judicial, aqueles que mais precisam de um advogado. Os serviços são divididos entre a Defensoria do Consumidor, da Família, da Fazenda e a Penal, com a Defensoria Criminal. Para facilitar o atendimento ao público, a instituição disponibiliza um call center. Através do número 129, o cidadão liga para a Defensoria. No primeiro atendimento, os atendentes avaliam o problema e direcionam o cidadão para que ele seja atendido na unidade mais próxima da sua casa. Através do call center, também é possível ver o andamento dos processos. 30 estagiários de direito se revezam no atendimento. Bom dia, bom dia. Já que a senhora quer uma pensão de alimentos, é a primeira vez que a senhora está ligando. Eu vou lhe agendar para a Nanyedeu, porque a senhora mora a Nanyedeu, ok? No Pará, a Defensoria está presente em 11 municípios e unidades regionais. Em Belém, além da sede, nos bairros do Jurunas, Marambaia e Guamá. A Defensoria Pública, como critério administrativo, sempre tenta dividi-la, dividir esse defensor da melhor forma possível, respeitando o critério da necessidade populacional. É claro que, pela demanda e pela quantidade de processos e de questões administrativas, eixos judiciais, existe sim a necessidade de novos defensores, a população que mais precisa de um defensor. Agricultores que protestam no quilômetro 27 da rodovia transamazônica liberaram o fluxo de veículos por volta das quatro da tarde de ontem, atendendo a um pedido da Casa de Governo. E segundo a Norte Energia, a pauta dos manifestantes não envolve diretamente a hidrelétrica de Belo Monte. A desobstrução temporária durou uma hora e teve como objetivo diminuir a tensão entre manifestantes e motoristas. Com as reivindicações dos agricultores, aliás, como as reivindicações dos agricultores não foram atendidas, a via foi novamente fechada após a passagem de alguns veículos. Em todo o Pará, mais de 80 mil estudantes das escolas públicas devem fazer o Exame Nacional do Ensino Médio este ano. Segundo dados da Secretaria de Educação do Estado, mais de 80 mil alunos devem fazer o Enem em 2015. São mais de 72 mil alunos do terceiro ano do Ensino Médio regular, sendo mais de 10 mil em Belém. Além deles, também irão concorrer mais de 14 mil candidatos que cursam o Programa de Educação de Jovens e Adultos, totalizando mais de 87 mil alunos habilitados para fazer o exame. O Enem será realizado nos dias 24 e 25 de outubro. As inscrições acontecem entre 25 de maio e 5 de junho. Para quem não é mais aluno, a taxa de inscrição é de R$ 63,00. Estudantes da rede pública do último ano do Ensino Médio estão automaticamente isentos. Além deles, podem obter isenção candidatos que comprovarem carência segundo as regras do edital. A Universidade do Estado do Pará recebe inscrições até o dia 3 de junho para o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Ensino Médio para estudantes de escolas públicas e privadas. O aluno deve estar matriculado e ter currículo atualizado na plataforma Lattes. Não ter vínculo empregatício e se dedicar integralmente às atividades acadêmicas. As propostas serão julgadas por uma comissão de avaliação interna de 8 a 30 de junho. O resultado preliminar será divulgado no dia 7 de julho e o final no dia 14. Informações no site da UEPA www.epa.br O prazo máximo de pagamento de empréstimo consignado para os aposentados do INSS foi ampliado pelo Ministério da Previdência. O número limite de prestações mensais é de 72 vezes. Este é o tema do quadro de economia de hoje com o planejador financeiro Pedro Loureiro. Pedro, vamos começar explicando o que é esse empréstimo consignado. Quais são as principais características desse tipo de empréstimo? O empréstimo consignado começou com os servidores públicos. Isso é para onde ele é mais comercializado. É aquele empréstimo que a gente chama de desconto em folha. Então o servidor público faz o empréstimo no banco. O órgão ou a prefeitura, digamos, onde ele trabalha, tem que ter convênio com um banco específico. E ele vai, toma aquele empréstimo e vem descontado do salário. O salário é a garantia. Porém, isso se estendeu. Hoje, servidores não concursados também podem. Algumas empresas têm acordo para desconto em folha. Mas o mais comum é o servidor público. A diferença é essa. Como ele tem um pouco mais de garantias, a instituição financeira tem mais garantias de que vai receber, porque o desconto é feito em folha, a taxa de juros é um pouco menor. Na verdade, dependendo da relação, até bem menor. Não só um pouco, bem menor. Continua sendo alta, porque no Brasil as taxas são elevadas. Então, é a facilidade. Muita gente que às vezes está com problema de restritivo, acaba conseguindo contratar. Não seria o certo, mas consegue contratar. E esse prazo e a taxa de juros. Esse mundo de facilidades é o que às vezes se torna armadilha. Porque imagine, o prazo até a semana passada era cinco anos. Agora, seis anos para pagar. A margem geralmente chega a um terço do salário. Veja bem, você passar seis anos com um terço do seu salário comprometido, o que acontece? Você durante seis anos, se você tiver uma intercorrência, algum problema mais sério, de saúde, algum problema grave, você vai estar com a sua finança comprometida. E o pior, geralmente é um comprometimento em cima do quê? De futilidade. Uma compra por impulso, ou pior ainda, nem para a pessoa é. Tem muitos aposentados, é uma grande quantidade, que hoje está comprometido com um salário bastante comprometido, através do consignado, porque tirar aquele dinheiro para emprestar para algum familiar, ou para pessoas que às vezes nem da família são. E essas pessoas se comprometeram em pagar e não pagaram. Então, é um tempo muito longo. Todo empréstimo longo tem uma característica. Se é para uma dívida boa, como vamos dizer, o financiamento da casa própria, isso é ótimo. Quanto mais longo, melhor. É um patrimônio familiar. Porém, você contrair dívidas de longo prazo, para futilidades, para compras por impulso, isso é um problema sério, porque você acha que está pagando menos, porque a dívida mensal, o valor mensal é menor, mas o valor final dos juros é muito alto. E o tempo de exposição que você fica. Fazer um empréstimo para pagar um outro empréstimo, Pedro, é aconselhável? Às vezes, sim. Se você está devendo no cheque especial ou no cartão de crédito, fuja logo desses. Aí vale a pena. Você pode fazer um consignado, por exemplo, com esse objetivo. Imagine que você está rolando o cheque especial, o cartão de crédito não consegue pagar uma taxa de 8%, 9%, 10%, às vezes 11% ao mês. Cartões de lojas chegam a 17% ao mês. Isso é uma dívida que vai virar uma montanha de dinheiro que você não vai conseguir pagar. Aí vale a pena. Você pode fazer um CDC, que é aquele crédito direto mesmo a quem tem a conta, ou um próprio consignado. Se tiver oportunidade, é melhor. Então, aí vale a pena você ficar comprometido, mas para quitar outra dívida. E sempre sabendo que se você pega um dinheiro para quitar uma dívida, não tente se enrolar mais. Por exemplo, a pessoa tem uma dívida de R$ 2.000, não está conseguindo pagar, aí vai fazer um consignado. Ao invés de fazer um consignado certo para pagar a dívida, já faz um valor de sorte. Está precisando de R$ 2.000, já pega R$ 3.000, não tem necessidade. Então, é pegar um outro empréstimo menor para quitar uma dívida pior, uma dívida com taxa de juros maior, ok. Mas só para isso. Existem situações também que a pessoa faz um empréstimo consignado para pagar o cartão de crédito, o cheque especial, e acaba que esse limite do cheque especial e do cartão de crédito retorna para a pessoa pelo pagamento da dívida, e ela faz uma nova dívida. Isso também é perigoso, não é, Pedro? Isso daí, você vai ficar numa situação que aí não tem volta. Porque você está com o limite do consignado muitas vezes comprometido, não tem como pegar outro. Você continua devendo no cartão, porque você quitou a dívida, mas fez outra, e você tem que viver. Você tem que comprar comida, pagar aluguel, IPTU, todas as suas despesas. O grande problema nosso no Brasil é a falta da educação financeira. Você tem uma ideia? Dos países de economia forte no mundo, um dos últimos a adotar o cartão de crédito, popularmente, foi a Alemanha. Na Alemanha, o Brasil chegou a ter mais de um cartão de crédito por pessoa, por correntista, antes da Alemanha. Porque na Alemanha, a cultura, imagina-se, o que é que as pessoas imaginavam? Se eu vou gastar no cartão, eu estou usando um dinheiro que não é meu, e eu não posso usar o que não é meu. Então, tiveram que mudar esse conceito, mas olha, você paga a final do mês. E no Brasil, não. Quando a gente está sem dinheiro, a postura é, passa o cartão. Então, nós temos que inverter isso daí. O cartão de crédito é uma excelente ferramenta, mas ele é meio de pagamento. E no Brasil, ele tem sido confundido com a renda. E vira uma bola de neve que a gente vê diariamente. Agora, existem situações em que não só o consignado, outros tipos de empréstimos também, são necessários, não é, Pedro? Eu queria que você falasse quais são as situações que a pessoa pode identificar que é o momento de fazer o empréstimo para resolver um problema. Que tipo de situações emergenciais a pessoa pode identificar que é necessário esse tipo de ação? Olha, como você disse, situações emergenciais, às vezes não tem jeito. Você tem plano de saúde, precisa de um atendimento e recusa um atendimento. Você não tem dinheiro. Aí você vai entrar no cheque especial, você vai passar o cartão, você vai fazer o que for, porque é uma emergência. Depois você vai brigar com aquela operadora do plano. Mas isso é comum, a gente vê acontecer. O que você não pode fazer é dar um cheque, por exemplo, com aquele cheque calção, que inclusive já é proibido. Os hospitais não podem pedir cheque calção, mas alguns continuam pedindo, isso no Brasil inteiro. Então, se você tem uma emergência, ok, use. Agora, para cada situação existe uma linha de crédito. Por exemplo, emergência é cheque especial. Por quê? Porque você precisa do dinheiro na hora, a qualquer custo, mas para pagar de volta daqui a dois, três, quatro dias. Cheque especial, para você ter uma ideia, com cinco dias de juros, cinco, seis dias, você já vai pagar mais juros do que uma linha de crédito pessoal, um empréstimo direto por um mês. Então, se você precisa, ok. Se você vai comprar uma casa, ótimo. Fazer uma reforma, uma reforma que agregue valor ao seu imóvel, tudo bem. Então, são coisas que valem a pena. Ah, vou pegar um empréstimo porque eu quero trocar minha televisão, que eu quero a maior, que é simplesmente a mais bonita? Não tem jeito. Guarde o seu dinheiro e compre melhor depois. Você sempre tem que saber qual é o objetivo, qual é a taxa de juros e qual é a minha capacidade de pagamento. Eu posso esperar? Posso. Se eu posso esperar, eu vou poupar e compro à vista. Se eu não posso esperar, se eu tenho um carro, trabalho, se eu sou um vendedor e o meu carro está na oficina, aí não tem jeito, você tem que pegar um dinheiro emprestado porque aquilo é seu ganha-pão. Mas a minha bicicleta que eu nem uso, uso uma vez por mês, está quebrada? Espera, guarda o dinheiro e conserta depois. No próximo domingo, véspera do Dia Nacional da Adoção, haverá em Belém a segunda caminhada pelo direito de ser filho. E segundo o Tribunal de Justiça do Pará, o principal objetivo é sensibilizar juízes, advogados, assistentes sociais, instituições de acolhimento e a sociedade civil sobre a necessidade de acelerar os processos de adoção. Aqui no Pará, 838 crianças e adolescentes aguardam por uma família. A caminhada acontece no próximo domingo pela manhã na Avenida Presidente Vargas. Estão abertas as inscrições para o segundo concurso de poesia de Belém. O tema é 400 anos de história, Belém, minha terra, meu rio, meu chão. Quem tem mais informações é Larissa Cristina. Marcos, através do concurso de pintura, alunos e professores poderão homenagear Belém falando das riquezas culturais, gastronômicas, artísticas e arquitetônicas da cidade. A ideia deste concurso é estimular a criação poética, incentivando novos talentos na rede municipal de educação aqui em Belém. Podem participar tantos alunos da educação infantil através de desenhos, como estudantes do ensino fundamental, do MOVA, do magistério e até servidores da CEMEC. As inscrições para este concurso seguem até o dia 29 deste mês em qualquer escola da rede municipal de Belém. As poesias devem ser inéditas e autorais. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. No início da história de Belém, assim como em outras cidades próximas a rios, precisava-se de um porto capaz de receber grandes embarcações. O primeiro porto da cidade estava localizado no espaço que atualmente conhecemos como Estação das Docas, um dos principais pontos turísticos de Belém, que este mês completou 15 anos de criação. A Baía do Guajará sempre teve grande influência sobre o comércio e a locomoção na cidade de Belém. Durante o período áureo da exportação do látex, a cidade precisava de um porto que pudesse atender as necessidades da capital. A história desse espaço está implícita com a necessidade de construção de um porto que atendesse, na virada do século XIX para o XX, atendesse a grande demanda de embarcações que chegavam aqui na Baía do Guajará, motivadas pela profusão da borracha. Então, eram centenas de embarcações, incluindo navios a vapor de grande porte, como o Lloyd brasileiro, por exemplo. Em 1909, o americano Percival Farquhar venceu uma segunda concorrência para se construir um porto. Então, foi inaugurado esse porto no dia 13 de maio de 1909, com 120 metros de extensão. E no início do ano 2000, então sim, nós vamos perceber a construção desse complexo hoje, atualmente, que é a Estação das Docas. um complexo cultural que, quando da sua realização, preservou a parte do que nós podemos considerar como um processo de musealização, características originais, como a preservação dos galpões que foram adquiridos através de uma empresa francesa, mas são galpões de característica inglesa. Assim como os guindastes, de procedência norte-americana, a máquina a vapor, para gerar energia para o porto, e espaços como referentes ao século XVII, como o Forte São Pedro de Nolasco, que, a partir de uma pesquisa arqueológica, suas ruínas foram descobertas, e se tem essa imagem também, essa referência histórica aqui na Estação das Docas. No decorrer dos anos, as obras no porto foram crescendo, mas com a crise da borracha associada à Primeira Guerra Mundial, a expansão se comprometeu. A crise se estendeu até 1940, e em 1967, foi fundada a Companhia Docas do Pará, que administra portos e terminais do Estado. Com o passar do tempo, a área dos armazéns do Porto de Belém entrou em desuso, e encontrava-se marginalizada, passando por uma nova mudança. Em 2000, foi criado esse complexo turístico-cultural chamado Estação das Docas, e houve toda uma preocupação para preservar a identidade do porto que funcionava anteriormente aqui, como os três armazéns de ferro que datam da arquitetura do século XIX, também os guindastes trazidos para cá no século XX, e a máquina a vapor, que gerava energia para todos os equipamentos do porto, em meados de 1800. Vale ressaltar que esse é um dos complexos culturais, um dos mais importantes do Brasil, que foi uma iniciativa do arquiteto Paulo Chaves, e que presenteou Belém com esse trabalho de grande importância, em que o visitante, de onde vier, ele tem aqui um porto seguro, para poder usufruir do turismo cultural, a partir de restaurantes com uma culinária bastante diversificada, onde há uma apresentação da riqueza da nossa fruticultura, além do que um espaço, um lugar de memória, um espaço onde o visitante também pode reconhecer, a partir desse processo de musealização, desse convívio na Estação das Docas, o porquê esta cidade, na virada do século XIX para o XX, foi considerada uma das cidades mais importantes para a economia mundial. Hoje, a Estação das Docas assume um importante papel cultural e tem uma programação voltada para os visitantes em diferentes horários. A missão da Estação das Docas há 15 anos é exatamente trazer um pouquinho da nossa cultura para o paraense e também para quem nos visita. Todas as noites nós temos programação provavelmente iniciando por volta das 19 horas, tanto no Armazém 1 quanto no Armazém 12. E nos finais de semana essa programação também acontece no horário do almoço. Às sextas-feiras nós temos um dos projetos, que já acontece há 15 anos, que é o projeto Pôr do Som, que são grupos folclóricos que se apresentam exatamente aqui onde nós estamos, na orla do Armazém 3, a partir das 18 horas. E nós temos também, aos domingos alternados, o projeto Teatro ao Pôr do Sol, que leva a linguagem do teatro infantil, dos palhaços, marionetes para as crianças e acontece no Ofteatro São Pedro no Elástico a partir das 17h30. Quem vem até esse espaço se encanta. Marcos é de São Paulo, trabalha com vendas e sempre que vem a Belém, passeia por aqui. Maravilhoso, maravilhoso. Eu acho fantástico ver um equipamento como esse aí, a amostra, para a gente conhecer um pouco da história. Está bem legal. Hoje eu estou vindo trazendo um colega meu, que eu sempre trago alguém para vir conhecer aqui as docas. É muito legal. E ainda falando sobre o espaço urbano e a memória de Belém, na reportagem de hoje da série especial sobre os museus de Belém, vamos conhecer o Palácio Antônio Lemos, uma das poucas edificações que mantém até hoje a sua primeira função pública. Localizado no bairro da Cidade Velha, no centro histórico da capital paraense, entre as praças Felipe Patrone e Dom Pedro II, o Palácio é tombado pelas esferas federal, estadual e municipal. Hoje é um dos raros patrimônios edificados, que mantém sua função pública original. O Palácio Antônio Lemos foi construído no século XIX para ser a sede do poder municipal. O prédio cedia o gabinete do prefeito de Belém, a Coordenadoria de Comunicação Social e o Museu de Arte de Belém. As coleções vieram da Pinacoteca Municipal e do próprio museu criado em 1991. São obras europeias e brasileiras que referem o período áureo da borracha, com peças do mobiliário brasileiro, objetos de interior e esculturas. As salas para exposições homenageiam artistas que possuem obras no museu. No MAB ainda encontramos o Auditório para a Solenidade, uma biblioteca especializada em artes visuais e ação educativa. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!